Boa noite Rio de Janeiro Eu quero falar algumas coisas aqui Eu vou falar de mim Eu tenho mais ou menos 30 anos Eu sou do signo de Aries Eu nasci no Rio de Janeiro Eu gosto da Billie Holiday e dos Rolling Stones Eu gosto de beber pra caramba de vez em quando Também gosto de milkshake Eu gosto de meninas, mas eu também gosto de meninos Todo mundo diz que eu sou meio louco Eu sou um cantor numa banda de rock'n'roll Eu sou letrista e algumas pessoas dizem que eu sou poeta Agora eu vou falar de um carinha Ele tem 30 anos Ele é do signo de Aries Ele nasceu no Rio de Janeiro Ele gosta da Billie Holiday e dos Rolling Stones Ele é meio louco Ele gosta de beber pra caramba Ele é cantor numa banda de rock'n'roll Ele é letrista E eu digo Ele é poeta Todo mundo da Legião gostaria de dedicar esse show Ao Cazuza Ele é um cantor numa banda de rock'n'roll 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 Parece cocairar, mas é só tristeza, malveito a cidade Muitos temores nascem do cansaço e facilitar Descompasso, despedisse, perderam-se Agora dá-lito que perdemos, há tempos de um sonho Não me lembro, não me lembro Sua tristeza é tão exata, e hoje a noite é tão bonita Olha no ar, já estamos acostumados A não ter montagem e surta Onde o trem, o trem, o trem, o trem, o trem O trem, o trem, o trem A imensa dor que sente, o trem, o rotaria Não só do tua casa, a missão inteira E há tempos, vem os santos Vem ao certo a medida da maldade E há tempos, são jovens, que adoecem E há tempos, o encanto está urgente E até o jeito, o sorriso Ao acaso, vem os braços, a quem procura a mim O amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza E a vontade é tempo E a gente está em casa sem o poço Mas a água é muito friaçada E a vontade é liberdade A quem me gostou A quem me gostou De a amada o teu corpo E vou A boca é muito mais tempo Já amava então Salgado ficou doce Assim Que o teu cheiro forte e lento Escage os meus braços E ainda leve e forte, cego e tenso Em saber que ainda era muito e muito pouco Faço o nosso meu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante A insegurança não me ataca quando erro E o teu momento vai crescer o meu instante E o teu medo de ter medo, de ter medo Não vai na minha força a confusão Teu corpo é meu espelho e te navego Eu sei que a tua correnteza não tem direção Faz tão certo quanto eu dizer Faço a moção e insistir em usar os remos É o mal que a água faz quando se aforda E o salva-vidas não fala o que nós temos É o mal que a água faz quando se aforda Hoje em dia é mais fácil entrar para as forças armadas do que ter ensino decente E essa música é sobre isso A minha prima diz que o presidente é bonitão A minha prima diz que o presidente é um tesão Eeeh... 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 E agora você quer um retrato do país Mas queimaram o filme Mas queimaram o filme Mas queimaram o filme O meu país tem nome de remédio O meu país tem nome de remédio Brasil, Norico, Brasil Só que o Brasil só tem me dado dor de cabeça E não é a gente 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 Inflação zero só se for na casa deles Me ajuda se eu quiser Não pode se eu quiser Mas não me deixe aqui Ninguém me levantou, só tava pronto E eu desigualmente tempo Procurando descobrir a verdade No meio da mentira da cidade E não é o fato de não me deixo viver Falar de liberdade pra depois bater Tem o mesmo que eu não vou não escolher Carida de estado, olha pra me entender Tiro todas as minhas alas Só não posso me defender Sem descanso a batalha Quando a guerra vamos nos ver Tiro todas as minhas alas P 않는 나는 o sentido Obrigado Ok Agora A gente vai tocar uma música Para os meninos E para as meninas Quero me encontrar Mas não sei onde estou Nem comigo Procurar algum lugar Mais calmo Longe dessa Corpo do som E dessa gente Que não se respeita Tenho quase certeza Que eu não sou Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto do Rio de Janeiro E São Sebastião E eu gosto de ir Que eu não sei o que dizer Vai ver que é assim Esse vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado E ao mesmo tempo diferente Estou cansado de fazer Ninguém abriu O viver é bom Não é a vida como está Sem as coisas como são Serão o que nos tenta E me ajuda Então A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto Agora acho que te ouve São tudo pequenas coisas Que tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de Deus E eu gosto de Deus As vezes Parece que as coisas estão tão difíceis Que a única vontade que a gente tem É sumir Quero ir embora desse planeta Para o mundo que eu quero descer Mas a gente sempre pode Tentar a nossa vida em um outro lugar E essa música é sobre isso Certos me acordem de paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Uh, 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 uh Ela se jogou Da janela do crime Nada fácil de entender Uh, 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 uh É só o vento lá fora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo De meu pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Uh, uh, uh Quero um homem mais bonito Vocês É preciso amar Ah, ah É melhor Se não houvesse amar Porque se você parar Ah, ah Pra pensar Na verdade não há Ah, ah, ah Diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro Mas eu moro com o meu pai Uh, uh 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 Se não houvesse amar Porque se você parar Ah, ah Pra pensar Na verdade não há Ah, ah, ah Sou uma força d'água Ah, ah Sou o meu carrega Ah, ah Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais Por tudo 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 certo e surdo São crianças como você São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Feel the frio Feel the frio Senta-me 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 Tudo Isso é absurdo Isso é absurdo Chama crianças como você O que você vai ser quando você crescer Feedback song for Dying Friend O que você vai ser quando você crescer 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 Amém. 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 Eu falo, frighteningão é um só, até bem pouco tempo atrás. Poderíamos mudar o mundo, quem roubou nossa coragem... Tudo é dor, e toda dor, vem do desejo, de não sentirmos dor, quando o sol bateu, na janela do teu corpo. Lembra e vê, que o caminho é um só. Lembra e vê que o caminho é um só. Lembra e vê que o caminho é um só. Nós éramos todos lobisomens juvenis. Amém. 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 Sete cidades Sete cidades Já me acostumei com a tua voz Com teu gosto e teu olhar Me partiram em dois e procuram agora o céu Sem a verdade Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do teu corpo junto ao meu Meu coração É bom porque não pode Não sabe ainda Se buscar me mesmo Quando não estás aqui Tenho medo de me lembrar Sinto falta do teu corpo junto ao teu Vem de pressa pra mim Eu não sei o que será Já fizemos promessas demais Já me acostumei com a tua voz Quando estou com o teu corpo junto ao teu corpo Eu não sei o que será Já me acostumei com a tua voz Já me acostumei com a tua voz Eu não sei o que será Já me acostumei com a tua voz Eu não sei o que será Já me acostumei com a tua voz Eu não sei o que será 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 Essa agora É sobre uma coisa que eu espero Que nunca mais aconteça Em nenhum lugar do mundo Tortura Seja ela física, mental ou emocional Acabar Isso É... Eu... 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 Vou passar Quero ver Volta aqui Tem você Como foi? Nem sentiu Se era falso Sou preferido Temos paz Temos tempo Chegou a hora Agora é aqui Cortaram meus braços Cortaram minhas mãos Cortaram minhas pernas Dias de verão Dia de verão Dia de verão O dia ser meu pai O dia ser meu irmão Não se esqueça Temos sorte Que agora é aqui Enquanto querem transformar Veja em recompensa Enquanto querem transformar Esperança em maldição Enquanto querem transformar Estúpidez em recompensa Enquanto querem transformar Esperança em maldição É o bem É o bem Que pode transformar É o bem 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 Enquanto querem transformar Eu quero tudo pra se ar Pra se ar Pra se ar Ok Tem uma onda de sequestros por aí Mas sequestraram a minha vontade de viver há muito tempo Esse é o resgate que a gente paga Mas tá valendo a pena, vocês são joias Obrigado No pandeiro, Marcelo Bonfá Ai, meu Deus Eu falo a sua língua dos homens Falo a sua língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conheço Que é verdade O amor É bom Não quero mal Não sente inveja Se vai vestir O amor é um pouco Que age sem sujeito É querida Dói E não se sente É a dor É só o amor Que a dor É a dor Que a dor Que a dor É a dor Eu falassei a língua dos homens Eu falassei a língua dos anjos Sem amor eu nada seria Eu não quero, mas me tem querer É solitário andar por entre a gente É o não poder dar-se de contente É cuidar que se ganhe e se perder É o estar-se preso com vontade É servir a quem vence o vencedor É o tempo quem nos mata Realdade tão contrário a se é o mesmo amor Estou a tocar Todos nós Todos nós Agora mesmo em paz Mas então veremos paz que a paz É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade Eu falassei a língua dos homens Que falassei a língua dos anjos Sem amor eu nada seria Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foram as reações programadas a receber E vocês, nos encurraram, estão deslazados De USA, não é assim Desde pequenos nós comemos lixo Como esse ano, o céu Mas agora cê é a nossa vez Somos espíritos, somos por cima de vocês Somos espíritos da revolução Somos fuguês de religião Somos um futuro que é a nossa geração Depois de 20 anos na história Não é espírito, não é? Sou Deus, não é? Sou Deus, não é? Sou Deus, não é? Não é assim, tem que ser Nós mandamos um dever de casa E aí então, quem vão ver? Sua criança, o seu poder Não tem correio, não é? Não tem correio, não é? Só a sua ser Somos espíritos da revolução Somos um lugar de ser religião Somos um futuro que é a nação Geração 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 Chegou de vinte anos lá em fora Não é difícil aprender Todas as mães de fogo sujo Não é assim, tem que ser Falta a dança, não teve nada E aí então, vocês vão ver Suas crianças e meu poder Eu recomendo a Luciana com a sua mulher Somos os filhos da revolução Somos os lugares de religião Somos os grupos da nação Geração 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 De nossa forma Ainda É cedo Geração 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 Se inscreva no canal. 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 I hear you call my name And it feels like home 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 Maybe I'm just like my mother She's never satisfied This is what it sounds like And it feels like home 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 Se inscreva no canal. 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 A noite. E... 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 Aplausos 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 Encha Se fosse sempre assim Quente Estou de perto de mim Em dias Tudo está em paz Agora Os dias são iguais Se fosse só sentir saudade Mas tem sempre algo mais Seja como for É uma dor que dói no peito Pode ir agora Que estou sozinho Mas não venha me roubar Vamos fechar Vamos fechar Perto da usina Deixa pra A ordem dos seres Por que se explicar Se desistir Vivo Sente teu coração Perfeito Batendo à toa Isso dói Seja como for É uma dor Que dói no peito Pode ir agora Que estou sozinho Mas não venha me roubar Sou ca Sou ca Eu que não é nada disso Vai ver que já não sei quem sou Vai ver que nunca fui o mesmo A culpa é toda sua e nunca foi Mesmo se as estrelas começassem a cair A luz queimasse tudo ao redor E fosse o fim chegando cedo E você visse o nosso corpo em chamas Deixa-me entrar Quando as estrelas começarem a cair Me diz, me diz, pronto, a gente vai fugir Me diz, me diz, pronto, a gente vai fugir E todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Eu me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol nessa manhã tão cinta A tempestade que chega é da cor Nos teus olhos Das mães Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Aceitas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Quem foi tempo perdido Somos nosso próprio tempo É o que foi 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 Na areia Glória o sol vai esconder a clara estela a dente pérola do céu refletindo teus olhos a luz do dia contempla teu corpo sedento louco de prazer e desejos ardentes lá do chagado coração ferido sangue de Cristo derramado entre nós e o perigo lá do chagado coração ferido sangue de Cristo derramado entre nós e o perigo nossas meninas tão longe daqui e de repente eu vi você cair não sei amar o que eu senti não sei dizer que você é ali quem vai saber o que você sentiu quem vai saber o que você pensou quem vai dizer agora o que eu não fiz vamos explicar pra você o que eu quis como um soldado pedindo esmola e a gente não queria mudar 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mas eu sei muito bem aonde estou Mas eu quero duvidar Mas isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo sem vão? Será que vamos conseguir vencer? Será? Perderemos esse imposto Na nossa própria criação Virou-nos de vencer e irá Talvez pelo da cruzão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução E se nosso egoísmo, câncerá nosso coração Será só imaginação, será que nada vai acontecer Será que é tudo em vão, será que vão conseguir vencer Jogar a rei que é pra quê, é sem querer Quem é que vai me proteger Será que vamos ter que responder Queremos a boca jamais, nós e você Eu quero, acende a luz, Cinderé Há luzes acesas Tira todas as pessoas daqui, senão vocês vão não, vai ter o bicho A luzes acesas Tem uma galera que é uma vaga pra caralho, entendeu? Mas que trabalha a nosso favor Tava bonito pra caralho, ninguém tem que ficar tacando areia nas meninas, entendeu? Teve uma menina ali que pegou areia, tá, tá aqui em cima É sacanagem ou é? A gente pode se divertir numa boa, entendeu? Eles vão tratar vocês numa boa Mas vocês tem que se respeitar também, galera Já tá tudo difícil pra caramba A gente que é jovem e tem coragem e tem força Tem mais é que dar o exemplo, entendeu? O que eles querem é esse tipo de bagunça, sabia? Pra depois fuder com o histório da gente A gente tem mais é que mostrar Que a gente é gente Não tem nenhum animal aqui não, ok? Ok Pré de nascimento, violão Ok Ok Aplausos 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 Ficou cansado de tentar achar em posse Comprou uma passagem, foi direto a Salvador E lá chegando, foi tomado café de mim Gostou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem Aquele era viajo, mas o bom foi saudável Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar nem já não há Sou decisão de visitar a minha filha De quando vir, você vai me enganar 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 Ele ficou no chiquitado, quase pai São linda, rodovia, Deus, luz de Natal Meu Deus, mas cidade linda No mundo do povo começa a trabalhar Com a madeira, pente, capiteiro Ganhava sem nenhum momento, estava tímido Na sexta-feira, a dona da cidade Eu via sete horas, um novo dia Eu sempre dizia ali o seu Pelo ano que vivia na Bolívia Eu via sete horas, um novo dia 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 Começou a roubar Não quero roubar Não sou eu pro inferno Ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Eu não vou pegar vocês Agora só se quiser abatir Desemido, desemido, desistido Federal, não tinha nenhum tempo De punir na casa, só distante Levou meu general Mas eu aconselho E todos os pecados Ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina E o coração dele pra ela O santo Cristo prometeu Ele dizia que iria se casar Recapiteu e voltou a ser Maria Lúcia é prazer Vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e o dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E aí faz uma proposta decorosa Espero uma reposta, uma reposta do João Não é muito bom Vai ficar canção Não é um palestrinho E antes eu não faço não E não protege o general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor você sair da minha casa Nunca brinco o preço que a gente tem de confião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você queira sua vida, meu irmão Você queira sua vida, meu irmão Você queira sua vida, meu irmão Essa palavra eu vou lhe dar no coração Eu vou sofrer os consequências colocando Não é só o que estava certo Seu mulher era isso E ele não foi trabalhar Se me vetou e no meio da bebê Queira destruir Tinha outra lança, eu vou pegar Falou com o Pablo que tinha um parceiro Também tinha dinheiro e queria se amar Para o Brasil, contrapalto da Bolívia E Santo Cristo, queira de Maltina Mas acontece que o tal Jeremias Traficante de renome apareceu por lá Enquanto a pena dos planos de Santo Cristo Sentido com João, ele ia acabar Mas o Pablo trouxe uma lança de 22 E o Santo Cristo já sabia atirar Que te sentiu o sarau, não sou de todos Jeremias começou a se abrigar Jeremias, maconheiro, sem vergonha Ovo anidão, só eu fiz todo mundo dançar Imaginava mocinhas e não sei Que dizia que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo, muito não ia pra casa E a saudade começou a acertar Eu vou embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em capital, ele chorou E pro inverno, ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, Jeremias, na dor E o fim dela ele fez E o fim dela ele fez E o fim da paz, o Jeremias, quando ela lhe chamou Amanhã, sua cor, o papelante Frente ao ano de catorze e é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabei de escolher, seu povo traidor Embaço também vai a Lúcia, que eu amei Na pauta pra quem jurei o meu amor Santo Cristo sabe o que fazer Quando viu o repórter da televisão E eu não tinha tudo eu na TV Já na hora e o local reação No sábado, em torno de duas horas Pouco, pôco, pôco, demora, foi na sua parte Um homem que a girava pelas costas Já sentou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na casa Tanto aos olhos, bandeirinhas e o povo aplaudiu Se eu louco, sou beter, o imbracão Verde a gente, a TV, e mal a tudo ali Se se lembrasse quando era uma criança E se me pegasse ali E se sentiu entrar de vez naquela dança Se a minha cruz virou, se estou aqui E o sol se abrindo seus olhos E então Maria Luz aí lhe reconheceu Ela trazia o chão, se tirou A batista, eu prendo o palo de Deus Jeremias, eu sou homem, pois aqui você não é Então ativo pelas costas, não Olha pra capilha da puta, sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue, vê sentido o perdão O Santo Cristo falou que ia ser vinte e dois Eu senti um tipo de bandido traidor Maria Luz se arrependeu depois Morreu junto com o João, seu profetor E o povo declarava que João Santo Cristo era só do que sabia morrer E a outra burguesia da cidade não é triste com a história que recebeu na TV E o João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília, não tinha a ver Ele queria era falar presente para ajudar por essa gente, só faz Sofrer R оружir Um grande Um grande Oimo Eu pra lá Um grande Obrigado. Ok, agora a próxima música, pra mim. Se cortava sem pano de chão, de linho nobre e pura seda. Quem me der ao menos uma vez, provar que quem tem mais o que precisa ter. Mas sempre se convence, não tenho bastante, para de ir mais por não ter nada a dizer. Quem me der ao menos uma vez, o mais simples fosse risco como o mais importante. Mas deram espelhos, e vimos o mundo doente. Quem me der ao menos uma vez, que o só Deus ao mesmo tempo é três. Essa maldade tão fechada, o Deus tão triste. Eu quis subir e a festa, creio sozinho e tentando. Assim que Deus se devolta pra mim, quando eu descobri. É sempre só você, que me entende, o que eu disse ao fim. E é só você que tem a cura com delícia. Quem insistir nessa saudade que eu sinto, quando eu ainda não vi. Quem me der ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe. E acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes. Quem me der ao menos uma vez, diz seu nome. Está em tudo mesmo assim, ninguém me diz ao menos obrigado. Quem me der ao menos uma vez, diz seu nome. Quem me der ao menos uma vez, como a mais bela tribo. Quem me der ao menos uma vez, como a mais bela tribo. Quem me der ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe. Quem me der ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe. Tentei chorar e não consegui Tentei chorar e não consegui Tentei chorar e não consegui Tentei chorar e não consegui